Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente possa se deitar no campo Fazer amor na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Pra alhear o corpo todo sem censura Gozar da liberdade de uma vida sempre escura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós todos Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-n Amém.